Vamos aprender um tempero caseiro para facilitar a sua vida no dia a dia? Então bora! Vou te ensinar duas opções. A pasta de tempero base e a pasta aromatizada. A gente vai usar cebola em pedaços grandes. Alho poró já higienizado. Escolhe as suas ervas preferidas. Eu usei salsinha e cebolinha. No liquidificador, um copo americano de óleo ou azeite. A cebola. E aproximadamente uma cabeça de alho sem casca. Para ajudar na conservação, uma colher de sopa de sal. Bate bem até ficar homogêneo. Esse tempero é super neutro e vai bem com tudo. Para armazenar, dê preferência a um recipiente com fechamento hermético. Isso faz com que a durabilidade desse seja de aproximadamente duas semanas. Para fazer a segunda opção, basta acrescentar o alho poró e o cheiro verde à nossa pasta base. Ela fica ótima como tempero de carne vermelha, frango, porco ou algum refogado. Outra opção é armazenar em forminha de gelo. Assim, a durabilidade dela vai para seis meses no congelador. Se você gostou dessa dica, é só se inscrever no canal que tem novidade toda semana. E até a próxima semana.